Oi gente, no vídeo de hoje eu vim trazer esses beijinhos aqui, mas não são beijinhos comuns não, são beijinhos de soja, são uma delícia, bem gostosos, mas saudáveis, espero que vocês gostem, tá bom? Quem gostar, deixa o joinha aí pra me ajudar, tá bom? E eu vou comer um, porque aqui já tá prontinho e eu sei que tá gostoso, que eu já comi, muito, gente ó, ele é muito bom, tipo na geladeira fica melhor ainda, tá bom? Ai ai, eu gosto porque eles não são enjoativos, então bora pra receita. Ó, uma xícara chá de soja, tá? Uma xícara chá de leite em pó, vai dar sua preferência também a marca, essas coisas, seis colheres de coco ralado, duas xícaras chá de água, uma colher de margarina, bem cheia, açúcar, tem uma xícara chá também, eu já reservei um pouco, assim, de uma xícara mais ou menos de coco ralado pra depois que tiver pronto passar, tá bom? Porque eu não gosto de açúcar, só que na receita tá açúcar cristal, tá bom? Se vocês quiserem substituir, vocês substituem. Como eu não gosto de nada muito doce, eu vou deixar o coco mesmo. Então, vamos começar. Gente, eu coloquei tudo dentro dessa panelinha, tá? Vou misturar e depois eu vou ligar o fogo. Depois que eu ligar o fogo, tem que ir mexendo até engrossar e soltar a panela, tá bom? Aí depois já esfria e aí pode fazer as bolinhas, os beijinhos. Vou ligar. Liguei o fogo. Eu tô com a mão só aqui, tá? Por isso que eu fico cortando, tá? Mas eu não tô cortando nada que vá atrapalhar vocês de entender. Só pausei pra ligar o fogo. Agora eu vou mexer até engrossar. Eu lembro uma vez, né? Eu, a primeira vez, quando eu fiz o curso, pra... O curso, assim, de comida saudável, né? Do Alimente-se Bem. Eu... Eu fiz esse beijinho em casa. A primeira vez. Foi muito engraçado. Eu fiz... Aí chamei minhas sobrinhas, que elas moravam tudo no meu quintal. Aí elas comeram, sabe? Acharam uma delícia. Aí quando eu falei, gente, adivinha do que é feito esse beijinho. Aí elas, ué? Normal. Falei, não, é feito de soja. Aí uma das minhas sobrinhas falou, é, cara. E continuou comendo. Foi muito engraçado, porque ela gostou, sabe? Só que... Estranho, né? Estranhou, assim, ser de soja. Foi muito legal pra criança, né? Foi muito engraçado. Mas comeu bem, hein? Ai, foi muito divertido. Eu sempre inventava alguma coisa pra elas também. Tinha muita coisa que elas não comiam, mas na minha casa elas comiam. Porque eu inventava moda, né? Inventava sempre alguma coisa diferente. Com alimentos que elas não gostavam. E elas sempre comiam. Gente, ó. Começou a ferver. Ferver bem. Nessas horas, vocês não param de mexer. Se vocês quiserem pôr na panelinha mais fundo, põe, tá? Aconselho. Eu acho que essa panela é muito rasa. E não para de mexer pra não cair no fogo, tá bom? Não desperdiça material, fazer bagunça. Se queimar. Toma cuidado. Se for criança, pede pra mãe, tá? Fazer essa parte que é perigoso. Aí você ajuda a enrolar depois. Certo? Gente, dá uma olhada. Tive que trocar de panela. Tá vendo que tava os negocinhos pretinhos, ó? A outra tava começando a queimar o fundo. É inox, né? Eu não pensei, né? Que ela queima mais rápido. Ela esquenta muito rápido. Ó. E essa aqui tem mais espaço pra mexer também. Então, pega uma panela assim maior, tá bom? Pra fazer. Até pra você ver que quando chegar o ponto, começar a descolar do fundo, a outra ia ficar mais difícil. Mais uma falha nossa. Ai, mas assim a gente vai aprendendo, né? Aprendendo junto. Ainda bem que é só pra gente comer aqui em casa, né? Pra festa. Tô gravando mais pra vocês mesmo, né? Aproveitar que minha mãe queria um docinho. Tá vendo? Tá começando. Vou pegar o ponto, ó. Eu vou colocar na descrição do vídeo, assim, se a soja tiver alguns benefícios, diferente do que eu já conheço, vou colocar na descrição, vou colocar a receita direitinho, tá? Aí vocês vejam aí. Ó. Começando a soltar. Daqui a pouquinho já deu ponto. Aí vocês vão pensar se, ah, tá mole ainda, mas aí quando vocês deixam esfriar, ela dá uma endurecida, tá? Então, não deixa muito duro, não. E não para de mexer, senão vai acontecer que nem aconteceu comigo. Só que lá foi por causa do inox mesmo, né? Mas se você ficar, não mexer bem, queima e vai perder teu doce. Esse aqui é mais saudável do que comer aquele beijinho, né? Na verdade, eu só gosto desse beijinho aqui. Eu não gosto daquele tradicional. Eu acho ele muito enjoativo. Esse aqui é uma delícia. Não esquece dos cantos, ó. Deixa eu ver se tá soltando. Começando a soltar, tá vendo? Ó, sozinha. Tá vendo? Fica igual pão de brigadeiro, ó. Tá vendo? Pra você ver o fundo. Demora pra voltar, ó. Faz assim, demora pra fechar. É isso que a gente quer. Fechar só mais um pouquinho. Pra não grudar muito na mão. É isso aí. Deixar esfriar. Já mostro pra vocês, tá bom? Olha só. Ficou assim, ó. Eu coloquei na geladeira pra esfriar, porque tá muito calor. Tá bom? Ficou uma consistência muito boa pra enrolar. Agora, ó. Você pega um pouco. Um pouquinho de manteiga na mão. Mão limpa. Óbvio, né? Aí você enrola igual beijinho mesmo. Ó. Que é bem bonitinho. Tá vendo? Aí você vai colocando, ó. No coco. Ou você coloca no... No açúcar, tá? Açúcar cristal. Eu prefiro assim. No coco. Mas vocês que sabem. Tá certo? Ó. Vou colocar na forminha. Olha que coisa linda. E vou colocar... Um cravinho. Gente, não fica igualzinho, ó. Fica muito lindo. Fica uma delícia. E bem mais saudável. Vou fazer mais pra vocês verem. Deixa eu dar uma limpadinha na minha mão, que eu tô sozinha. Aí encheu de coco. Quando tem alguém pra... Pra enrolar, né? Mas pra gente enrola. Aí a outra pessoa passa no coco, né? Senão... A mão fica tudo... Grudenta, tudo... Cheio de coco, fica atrapalhando. Ó. Colocando aqui nos pratinhos. No pratinho, né? E depois no outro. Pode fazer maiorzinho. Ó. Eu vou ver quantos rendem. Quantos rendem. Aí eu vou falar pra vocês. Tá bom? Ó. Aqui já colou mais um pouquinho. A minha mão tá bem quente. Vou enrolar tudo e já vem, tá? Olha aí, gente. Olha aí como que ficou. Rendeu 24 beijinhos. Tá? Sendo que alguns eu fiz um pouquinho maior, outros menor. E até que deu bastante, né? 24... Beijinhos daqueles... Daquela receita. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha pra mim. Gente, faz em casa. Experimenta. Essa receita que é muito boa, tá bom? E... Compartilha aí com seus amigos. Com as pessoas que gostam de doce. Quer comer algo mais saudável. Tá bom? Deixa o joinha aí. Não esquece, não. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Tchau.